A gente começa a edição de hoje falando sobre o mês que marca a conscientização da doação de órgãos aqui no Brasil. Setembro é o mês destinado a isso. O assunto ainda é difícil para muitas pessoas e os especialistas da área tentam desmistificar o tema para que outras pessoas que necessitam de órgãos sejam beneficiadas. Doar é um ato de amor, é um ato de empatia e a gente tem que tornar esse momento um pouco mais leve e um pouco mais tranquilo de conversar sobre isso, para fazer com que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação. Em 2012, Ramon descobriu que o seu rim apresentava sinais claros de mau funcionamento após apresentar um quadro genético. Essa condição o levou para a fila de espera do transplante de órgãos no Paraná. Em novembro de 2019, eu recebi a primeira ligação. A gente tem, e eu pelo menos tenho a sorte de viver no Paraná e ser um estado que transplanta muito. Então, essa lista de espera roda também com mais facilidade. E não só por isso, por eu ser sangue AB também, então facilita muito. Eu sou receptor universal e isso já encurta ainda mais o caminho. Referência mundial, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Com mais de 14 mil transplantes no primeiro semestre, o Sistema Único de Saúde bateu o recorde. E é no Paraná que se concentra o maior número de doadores por milhão de pessoa. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, entre janeiro e agosto de 2024, o estado atingiu o maior número de transplantes de órgãos sólidos dos últimos seis anos, com 574 procedimentos. O estado do Paraná tem se destacado ano a ano nesse cenário, atingindo níveis mundiais. O nosso benchmark principal é a Espanha e o estado do Paraná vem atingindo esses níveis internacionais. A doação pode ser realizada de duas formas. A primeira com o doador falecido, pacientes com morte encefálica, traumatismos cranianos graves ou AVC extenso. Destes pacientes vão para a doação, coração e pulmão, que devem ser transplantados em até 4 horas, fígado em até 18 horas, pâncreas em 20 horas e o rim em até 36 horas. A segunda forma é com o doador vivo, que pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea e parte do pulmão, incluindo as córneas, que devem ser transplantadas em até 14 dias. Em Paranaguá, a referência para a doação de órgãos está no Hospital Regional do Litoral. Em 2023, foram 19 aceites de pacientes que faleceram e tiveram seus órgãos doados a outras famílias. Dentro do hospital, existe uma comissão própria para designar a família a fazer o aceite ou não da doação de órgãos. O Hospital Regional é a referência para todo o litoral, para a parte de captação de órgãos e a gente tem uma equipe muito qualificada, muito treinada e que tem tido muito sucesso na busca e na aceitação dessas famílias para transplante de órgãos. A doação é através do protocolo de morte encefálica, então quando você se confirma esse diagnóstico da morte encefálica do paciente, a gente aborda as famílias sobre a doação de órgãos. Um único doador pode salvar até oito vidas e qualquer pessoa pode doar. Eles vão para pacientes que necessitam de transplante e estão aguardando em uma lista de espera unificada e informatizada, em uma mesma base de dados. Cabe à Central Estadual de Transplantes, por meio desse sistema, gerar a lista de receptores compatíveis com o doador em questão. Nem o doador e nem os familiares podem escolher o receptor. É muito importante, inclusive tema da nossa campanha, a campanha anual de incentivo à doação de órgãos e tecidos, realizado pelo Ministério da Saúde, ela vem como uma oportunidade de reflexão, para que as pessoas discutam no seio familiar sobre a necessidade de doar órgãos e para conhecer que as pessoas, no âmbito da família, saibam do seu desejo de se tornar o doador. Porque, normalmente, as famílias, conhecendo o desejo do familiar, elas costumam atender esses desejos pós-morte. Então, é muito importante que o tema seja debatido quando surgir oportunidade na família, durante o jantar, durante o almoço de domingo. Inclusive, esse tema é bastante explorado anualmente na nossa campanha de incentivo à doação de órgãos. Ramon é um exemplo de recuperação. A sua vida melhorou após o transplante. Todos os esportes que ele praticava antes da cirurgia continuam sendo praticados até hoje. Claro que existe uma diferença, a causa. Agora, ele corre divulgando os benefícios da doação de órgãos. Quando eu vou para uma prova, para uma corrida, as pessoas olham a camiseta passando, e olham escrito atrás, atleta transplantado. Isso já chama a atenção, de certa maneira. Então, volta e meia, alguém me pega depois da corrida e me pergunta, olha, mas você fez transplante do quê? Como é que é? Tirar dúvidas, porque ainda é um assunto quase que um tabu, vamos dizer assim. Eu aproveito realmente essas oportunidades para falar e para agradecer. Agradecer essa família, que apesar de eu não conhecer, eu acho que o universo conspira para que eles se sintam agradecidos de alguma maneira. Está aí um grande exemplo, né? A grosso modo, a gente tem que imaginar o quê? Ali, de duas vidas que poderiam ter sido perdidas, uma, ao menos, foi salva. A gente entende que é um tabu, que é um assunto difícil, que muitas vezes a gente rodeia. Rodeia, não quer entrar no tema, mas é como o especialista ali disse, né? No almoço de domingo, no momento descontraído, quem tem esse desejo de deixar os seus órgãos para doação, tem que avisar os familiares para que isso ocorra numa fatalidade que possa vir a acontecer. Doar órgão é importante, salva vidas, gente. É um gesto, assim, gigantesco de generosidade e a gente precisa aumentar para que mais pessoas sejam salvas aí no nosso dia a dia, né? É um gesto, assim, gigantesco de generosidade e a gente precisa aumentar